Fala galera, começando mais um quadro Experimenta. Essa aqui é a parte 2 dos salgadinhos saudáveis, galera. Na parte 1, que tá aqui em cima, eu dei algumas opções pra vocês de salgadinhos mais saudáveis que vocês poderiam estar comendo mesmo estando de dieta. Tipo, às vezes tem vontade de comer salgadinho, não pode porque faz mal, mas existem as opções saudáveis. Uma das marcas foi a Belive. Eles assistiram o vídeo e gostaram bastante do vídeo, do canal em si. E mandaram um presentinho aqui pro canal e eu vou abrir aqui com vocês pra ver o que eles mandaram pra gente. Vamos lá? Olha que bacana, galera, aqui. Que eles mandaram... Ó, mandaram dois catálogos aqui pra gente. A NHD Foods é a quem faz os salgadinhos da Belive. E, poxa, eles têm muitos produtos. Aconselho muito vocês irem lá no site, galera, no Instagram, no Facebook deles a verem os produtos. Porque eles têm Cooks, tem, puta, Brownie, Muffin. Tem uma série de produtos aqui bacana, ó. Sem que você vai poder comer, sem sair da dieta. E tem também a linha Vegano aqui. Os produtos feitos com sócios aí pra quem não come. Pra quem é vegano, tem essa opção também. Mandaram até uma cartinha aqui, ó. Meu, empresa atenciosa, curtiu o vídeo, galera. Isso aí que faz valer a pena cada vídeo que eu faço pra vocês. Olá, Thiago. Vimos que você adorou nossos snacks e pensamos que você iria adorar receber mais novidades sobre eles. Por isso, esperamos mais um pouquinho pra te enviar. Você está recebendo em primeiríssima mão os novos snacks da Belive. Eles agora são feitos com chia, quinoa, mais sorbo. Ficaram muito mais saudáveis, funcionais e uma delícia. Espero que você curta essa novidade. Aproveite e, se puder, nos conte o que você achou. Um agradecimento ao departamento de marketing da NH Foods. Galera, sem palavras, né? Vamos aqui ver o que eles mandaram pra gente, ó. O de churrasco, mandaram dois de churrasco, que foi o que eu experimentei lá. E, meu, é sensacional o gosto, sério. Não perde nada pros salgadinhos aí, que são fritos, que tem os ingredientes ruins. Isso aqui é bom e o sabor é sensacional. Eles mandaram de cebola, que, meu, eu adoro o salgadinho de cebola. Ó, se liga. Cebola com salsa. E mandaram também o sabor pizza. Então, eu vou experimentar aqui o de cebola e o de pizza. E esses dois aqui, o de churrasco, eu vou deixar guardado no meu estoque pra mim comer outros dias. Galera, é nada mais justo do que eu fazer um sorteio aqui pra vocês. Eu vou dividir aqui meu presente com vocês. Vou estar sorteando aqui pra vocês, ó. Um sabor de cada. Churrasco, cebola e pizza. E é simples. Compartilha esse vídeo aqui no Facebook de vocês. E marquem a página do FitFood Brasil. Se já não curte a página, já vá lá e curte a página FitFood Brasil. E marca a gente no post com o vídeo compartilhado. Que domingo, hoje é quinta, esse vídeo tá saindo quinta-feira. No domingo, à noite, eu vou dar a resposta lá. Vou sortear e vamos ver quem vai ganhar essas delícias. Pra vocês confirmarem comigo aí como o produto é top, beleza? Então, participem. Ó, galera, dando uma olhadinha aqui na tabela no estacional. Primeiro lugar aqui, ó. Ser livre é ter escolhas. Be free, que é o lema deles. Sal light com chia e quinoa e é assado. Ingredientes. Mix sem glúten, que é farinha de arroz, farinha integral de sogro, chia e quinoa. Óleo vegetal, condimentos preparo, sabor pizza, marguerita, cúrcuma e sal light, galera. Sensacional. Você liga a tabela nutricional aqui, ó. É praticamente aí um saquinho inteiro deles. 15 de carboidrato, 1,8 de proteínas, 2,2 de gordura, 1 de saturadas e apenas 97 miligramas de sódio. E vamos experimentar, né, que é a melhor parte, a parte mais que todo mundo mais espera. Galera, só o cheiro aqui já é sensacional. Vamos ver aqui o sabor. Sério. O sabor acompanha a aparência. Galera, o sabor é top. Vai por mim. Não é só porque eles mandaram pra mim, não. Antes de eles me mandarem, eu já comi o de churrasco e é sensacional. Ó, câmera girl aí. Vai experimentar também. E aí, o que você acha? Provado? Tá vendo, cara? Não tem segredo. Demais. Agora, vamos com cebola e salsa também, que eu particularmente adoro. Vamos ver aqui o sabor do cebola e salsa. Cheirinho de cebola. Tá aquele jeitinho. Olha. Mesma cor, tá, galera? Porque são trigos integrais e saudáveis que tem aqui. Vamos ver o sabor, é lógico. Olha lá. Muito bom. Muito bom não. Muito top. Curtir bastante. Sem palavras. Daí tem o salgadinho aí pra uma semana se durar na minha mão, né? Porque a tabela é tão boa que dá pra comer isso aqui, dá pra encaixar em qualquer refeição da minha dieta. Então, sensacional. Curti bastante. Deixa eu comer mais um pouquinho aqui. Sinceramente, curti bastante. Se tiver no mercado de vocês aí, comprem que vale a pena, entendeu? Nem é caro, tá? Tem mercado que varia de R$2,50, R$3,50. Eu paguei no churrasco lá, paguei R$2,50. Não R$1,99 eu paguei no churrasco. Baratinho. Então, vale a pena. Se quiser entrar no site lá também, galera, é loja.mhdfoods.com.br. Vou deixar aqui embaixo, que às vezes você não acha na sua cidade, você pode estar comprando também pela internet, que é mais fácil pra vocês. E é isso aí, galera. Vim mostrar só essa novidade pra vocês, em primeiríssima mão pra vocês e pra mim. Que a NH Foods aí mandou pra gente. Aprovado aí. Quem quiser pode comprar sem medo aí, que tem o selo Fit Food de qualidade aí, beleza? Gostou do vídeo, galera? Já deixa aquele like, se inscreva no canal. Deixa nos comentários aí se vocês gostaram desse formato de vídeo. Se vocês querem que eu compre mais produtos pra ver se eles são gostosos de verdade, se eles são saudáveis de verdade, se vale a pena. E é isso. Deixa o comentário aí, que eu respondo todos, dou um like em todos aí e tamo junto. Brigadão aí mais uma vez e falou!